Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. — Esperamos muito para ver a felicidade de Orum e Ira. Finalmente aconteceu. Quando Ágil saiu da mansão, não sobrou ninguém para confundir Ira. Mais precisamente, há também Priam, mas ela não parece fazer nada sozinha por causa do medo de Orum. Quando soube que Orum e Ira iriam se casar, ele disse, não vou deixar você experimentar a felicidade que construiu no cadáver da minha filha. Priam fará o possível para acabar com a felicidade deles, mas parece certo que ela acabará pior do que Ágil. Orum já está sendo um pouco cautoso com Priam. Então, de agora em diante, se um fio de cabelo de Ira estiver danificado, Orum saberá disso por Priam. Mas não queremos mais ver o mal. Orum e Ira estão fazendo o possível para serem felizes. É por isso que eles precisam ser felizes agora. Porque Ira merece isso mais do que Orum. A vida de Ira sempre foi difícil. Não quero ver nada que torne a vida dele mais difícil. A FIF envia para Ira um arquivo explicando o que fazer para se preparar para o casamento. A FIF manda Ira memorizar tudo isso e não cometer erros. Ira lê isso durante a noite. A certa altura ele percebe que está muito cansado. É por isso que ele vai até a cozinha e quer beber alguma coisa. Enquanto Ira está na cozinha, Orum também entra na cozinha para pegar água. Ao ver Ira na sua frente, ele começa a conversar com ela. Isso lhe conta sobre os costumes circassianos. Quando Ira ouviu isso, ficou muito assustada. Depois, sentam-se à mesa e fazem café. A excitação de Ira é evidente em seus olhos. Orum está fazendo o possível para excitá-la ainda mais. Porque este é um casamento de verdade. Na verdade, neste casamento, os dois vão se casar pela primeira vez. Depois, Ira conta que conversaram com a FIF e lhe deram artigos sobre o casamento circassiano. Orum entende porque Ira não está dormindo. Orum gosta muito disso. O que mais Orum disse a ele? Quando questionado sobre os costumes, ele diz que tenho que andar a cavalo. Quando Orum ouve isso, ele pergunta se você tem medo disso para se divertir um pouco com ele. Ira também tem medo desse casamento. Ou melhor, ela não tem medo do casamento, mas dos costumes do casamento circassiano. Mas ele ainda diz Orum, não tenho medo. Quando Orum ouve isso, ele diz, de brincadeira, que isso não é nada bem-vindo. Ira fica mais assustada ao ouvir isso. Depois, Orum avisa que amanhã começará as aulas para poder andar a cavalo. Ira já tem medo de cavalos. Ele fica mais assustado quando ouve isso. Depois que Orum vem embora, ele se pergunta como montará o enorme animal. Mas ele aceita isso para não ofender Orum e até para ganhar o favor de a FIF. De manhã, o cavalo Ira chega à fazenda. Ele vê um homem ao lado do cavalo e se aproxima dele. Ira já estava muito preocupada com o cavalo. Ele se aproxima do cavalo e diz olá ao homem atrás do cavalo. Sou Ira, seu novo aluno. Na verdade, o homem que está atrás do cavalo é Orum. Ira fica muito surpresa ao ver Orum. Orum também não o deixou sozinho aqui. Ira fica surpresa ao ver Orum, mas ao mesmo tempo fica muito feliz com isso. Depois que Orum conta a Ira como andar a cavalo, ele também fala sobre seus costumes. Orum diz a Ira que secunstramos meninas a cavalo para nos casarmos. Ira fica muito surpresa ao ouvir isso e pergunta a Orum, você vai me secunstrar também? Orum diz a ele, nós nos tornamos aqueles que estão com você. Ira já tem medo de cavalos, mas quando ouve falar dos costumes fica com ainda mais medo. Orum entendeu esta situação. Ele sabe que Ira não vai desistir por causa dessas coisas. Então diz a ela que se você não quiser não pode cavalgar, como se estivesse com medo. Ira diz a ele que ela vai andar em cavalos, girafas, elefantes, seja lá o que for, para não parecer corajosa. Ira está determinada a cumprir as tradições deste casamento. Ele já quer tudo isso para Orum. Orum também ficou surpreso com o esforço de Ira. Ele se apaixonou novamente pela esposa, por quem já estava apaixonado. Ira aceitou este casamento circassiano porque era o sonho de Orum. Afinal, os dois se casaram uma vez. Orum olha para Ira com admiração por sua determinação e diz, você já se tornou uma noiva circassiana. Mas Ira precisa se acostumar um pouco mais com os cavalos. Enquanto Ira caminhava entre os cavalos, o cavalo relinchou por um momento e Ira ficou assustada ao ouvir isso. Orum percebeu que Ira estava com medo. Por isso ele diz, vamos voltar mais uma vez para nos divertir com ele. Se quiser, deixe-me lembrá-lo do carro. Mas Ira não tem intenção de desistir, então ela diz a ele com toda a sua compaixão que talvez volte para casa a cavalo. Orum fica muito feliz em ouvir isso. Porque Ira não desistir deste trabalho é um grande sucesso para Orum. Ira demonstra seu amor não tocando ou beijando-o, mas estando com Orum. Orum fica muito feliz em ver Ira com ele. Seu sonho era uma mulher parada ao lado dele, e ele já a encontrou? De qualquer forma, era isso que Orum queria. Era por isso que ele amava Ira quando havia tantas mulheres ao seu redor. Ira não o amava nem por seu dinheiro nem por seu poder. Ela se esqueceu de Orum tê-la torturado tanto e aceitou ser sua esposa. Mas eles são assim ok, gente querida. Eles serão ainda mais fofos quando se casarem. Claro, se a bruxa Perian não pregar uma peça neles e estragar esse casamento, Perian Orum é a única pessoa que irá prejudicar Ira neste momento. Ela está ciente disso, mas não pode mandá-la embora da mansão só por causa da mãe dela. Mas sinto que o fim de Perian também chegou. A Julie não está por perto agora, não a veremos por muito tempo. Claro, se ele não escapar da prisão, os olhos de Perian ficarão escuros. Ele pode até se constrar à asla da prisão porque não quer que Orum e Ira sejam felizes. Mal posso esperar que Perian cometa um erro e que Orum perceba isso o mais rápido possível. Mas acho que desta vez, e não Orum, a Fife vai pegar Perian e até expulsá-la da mansão. A Fife é muito sensível à alta sociedade. Se Perian fizer algo que desonre a Fife, ela nunca mais poderá entrar na mansão. De qualquer forma, queremos que ele saia da mansão o mais rápido possível. Por outro lado, Kenan teve que entregar Nefes a Razit. Nusá cometeu um erro novamente, mesmo que sem querer. Embora Kenan nem queira ver seu rosto, Nusá chega até Kenan e diz, vamos nos casar, então poderemos ter Nefes. Mas Kenan diz que se você fosse a única mulher que resta no mundo, eu ainda não me casaria com você. Nusá fica um pouco irritado com esta situação. Ele quer trabalhar com Kenan para conseguir Nefes, mas Kenan não aceita isso. Ele sente tristeza ao sair do lado dela. Mas então, quando percebe que ficar chateado não trará Nefes de volta, ele cai em si, se recompõe, corre para o escritório, Kenan apresenta uma petição de objeção e pede ao tribunal para se reunir com Nefes. Nusá está com ele quando ele apresenta a petição ao tribunal. Kenan diz a ela para ir embora, mas Nusá é teimoso e diz que estará com ele durante o julgamento de Nefes. Depois de saírem do tribunal, eles veem Tunz. Tunz tenta provocar Kenan e iniciar uma briga. Kenan fica muito irritado com esta situação. Nusá quer impedi-lo, mas quando Tunz continua a provocar, Kenan dá um soco em Tunz. Isso é o que Tunz queria. Quando Kenan lhe dá um soco, Tunz vai à polícia e presta queixa contra ele. Enquanto Kenan está sob custódia, Nusá não o deixa sozinho nem por um momento. Afinal, isso é tudo culpa dele. Kenan, por outro lado, lamenta ter vencido Tunz porque agora está detido em vez de lutar por Nefes. Espero que isso não dure muito e que Nefes e Kenan se encontrem o mais rápido possível. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais!